Perfeito não, temos que criar agora Create widget Ah, temos que criar o nosso cursor Então Trazer Nosso Send Send locks Cursor Instance Iguala Create We Widget Uuser Uuser Widget Get World Get Worlds Get Game Instance Itboish Send Box Cursor Templates Ok Sim, já criamos o nosso widget Agora faltamos Falta-nos adicionar ao ecran Será Send Box Cursor Instance Add To To Viewports Se não estarem a restar Pois, tendo então o nosso begin play feito Adicionamos o cursor Para o player poder ver o cursor Vamos agora então avançar para o mission accepted Basicamente isto será para dar enable ao input Nós sabemos que existem dois casos em que o input será disabled Que será no caso de apanharmos uma nova missão e no caso de completarmos uma missão Deveria se calhar ter dado outro nome Mas pronto Get Player Controller Get Worlds Zero Ok If Mission Information If mission Ah É aqui que nós temos que ver Ora bem Primeiro que tudo temos que ver If Mission Information Instance Não existir Ou seja, se ele não existir Então vamos Copiar isto Vamos copiar o trabalho E vamos meter Mission Coisa Mais fácil ainda Que isso Vamos copiar a parte de trás Outra o C Outra o V É aqui este banco que nós temos que corrigir Jesus Outra o V Seguida Else If Se Mission Information Mission Information 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 Instance Ah Ah Se Eu aqui já não sei o nome da variável Mas deve ser Is Enable Is Focusable Não Mas quero procurar Acho que mais fácil será o mesmo Viewport Is In Viewport Ok Se não estou em erro Isto vai devolver um bo Isto é form Se for true Else Este pequeno Este bug que tenho que corrigir Que já corrigi em blueprints E agora E depois é tão simples quanto isto Se for verdadeiro Se for verdadeiro Vamos fazer uma coisa Se não Será Remove From Parent Se for verdadeiro Remove from parent Caso seja falso Para por aqui E add to viewport Depois Chegindo para a próxima missão So Reduce Mission Então If Is Working Isto é para termos um pouco de controle Se efetivamente Is Is Working Será para termos um pouco de controle No que estamos a fazer If If This This Mission Mission Igual Igual Active Mission Vamos reduzir então Nós How Many Minus Minus Push If How Many For Menor Ou Igual Que Zero Vamos então Mostrar O nosso Espera aí Vamos copiar Tudo o que está aqui Mostrar Primeiro Então vamos dar Disable Input Disable Input No nosso No nosso player controller Que está aqui Control C Control V Depois Será Mission Input Information Complete Vamos copiar O que está aqui Color Control V E Control V Performa Aconsegui Mission Complete Aconsegui Uma coisa aqui Fiz Mua Ah Ok Vamos então Já disse o nome Ao ecrã Depois vamos dizer Que o Is In Mission Está igual a False Porque acabamos a missão Depois fora disto Tudo Deve me dizer Que o Is Is Working Jesus Christ Working Is Working Igual False Ok Já corrigimos isto Já metemos Já está Agora vamos seguir Para a próxima Função Será o nosso Verify Movement E esta função É para vermos Quando nós damos O Dash Então Ou seja Fire Fire Dash Set World Location World Transform Ui Ok Worlds Transform Será F Transform F Transform Depois Dash Dashbox This Dashbox Get Components Rotation Pois é Porque aqui eu estou a dar isto Ok Acho que não havia necessidade disto Mas ok Porque o que eu vou alterar na nossa Ok Acho que podemos fazer desta maneira Porque eu não estou a diminuir propriamente dito O scale Estamos indo a fazer Transform Get competence Transform De seguida false false no ptr e teleport ok já conseguimos atribuir então transformar o que nós queremos de seguida vamos então verificar se a velocidade da nossa personagem é igual a zero get velocity ponto size se for menor não se for igual a zero se for igual a zero can move igual a true get world timer manager punt clear timer movement timer fire dash fire dash destroy components ok está e agora avançando para a próxima função já verificámos se o player acabou ou não a sua movimentação do dash se assim o for ele então irá dar clear ao timer que vai chamando esta função e depois vai destruir a componente fire dash que é a nossa partícula para o dash nosso sistema de partículas para o dash depois para o nosso get mission será active mission igual a mission depois how much igual how much how many how many igual how much how much how much how much how much skita is in mission equal or true disable disable input esqueça que quando nós recebemos uma missão ou quando nós completamos uma missão basicamente estamos a fazer disable input e só o nosso accepted mission que é chamado pelas nossas widgets é que voltam a dar-nos a permissão de podermos mover primeiro vou copiar aqui algures poderia ter copiado inteiramente esta linha de código mas não interessa para o ver seguida vamos então chamar a nossa o nosso show mission será então show mission show mission show mission depois temos que começar então a fazer a nossa colisão bem pessoal vou só parar pausar um pouco o vídeo depois voltaremos volto a ligar aqui ora bem pessoal de volta vamos lá continuar se avançamos também com esta parte bem agora vamos fazer o nosso begin overlap que será com if if então isto can can dash can dash e move can move e cast to a enemy 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 to send cpp or actor ou seja o que isto quer dizer basicamente se o nosso can dash for verdadeiro mas o nosso can move for falso porquê porque quando nós estamos a fazer o dash o nosso o nosso move o nosso can move é falso porquê porque estamos estamos sobre o movimento do dash e depois se este se o cast for se este cast for verdadeiro e já agora cast argument outro freak dá-me fazer um build só para ter certeza mas ok já para baixo já perdeu o erro e se se fizermos o cast ao nosso other actor e for do tipo inimigo então vai fazer o seguinte vamos então fazer copy paste disto vamos já fazer a nossa receive damage a nossa função receive damage ao nosso enemy que é basicamente o nosso void receive damage copiar isto enterou o c enterou o c enterou o v depois copiar isto para o nosso cabeçalho ok pronto então já podemos chamar esta função vamos dar build vamos dar build estou ligando isto e isto de seguida chamar aqui o nosso receive damage damage ok e desta forma já temos então na nossa função para dar dano ao nosso inimigo depois o move forward é bastante fácil if 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 can move seja se conseguisse mover add input movements add movement input add movement input pass right down get control rotation vector ponto forward vector seguida value value e false nosso value aqui está mal que é o value hoje aqui é bastante fácil também só trocar aqui algo em vez de ser forward será o nosso right ok pessoal de seguida vamos então de seguida de seguida vamos então fazer a nossa função use item é um pouco mais complexa mas também não é nada especial to t sub class of strato tipo a base building 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 class igual a a base building static class static class depois vamos fazer t array a actor a actor buildings buildings push get over overlapping 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 actors queremos então o nosso array será o buildings depois do array precisamos da classe que é o building building class building class building class class de seguida de seguida de seguida já temos os nossos buildings 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 depois precisamos de saber então ou seja nós vamos ver os actors que estão a dar overlap ao nosso player desta forma primeiro verificamos se existe mais que um do tipo base building de seguida vamos verificar se já estamos em missão porque se já estivermos se já estivermos não nos interessa acumular mais uma missão is in mission is in mission e então cast a base building tudo buildings zero depois create como esta missão ainda não foi feita vamos então criar esta função no nosso base building será void create create mission criar isto control c vamos ao nosso cpp declarar novamente então control c control v ok podemos dar build foi desta forma que conseguimos gravar vamos então agora chamar o nosso create mission create mission caso o que é que se passa 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 Ah, talvez não tenha incluído um anime, já estranho, ok, mas está aqui, estou fraco, não há nada como fazer um control space, receive damage, pronto, erro, é resolvido, depois create mission, caso não seja um base building, vamos então tentar possuir um carro, dessa forma podemos copiar tudo isto, e em vez de ter isto será, vamos apagar isto tudo, tut car cpp, e desta forma, car isto,